Paraguai Fala o castelhano e o guarani As mulher por lá tratam de cunham E se for bonita é cunham porã Mocinha tem goza, é mucha tia buena As cunham taí são moças pequenas As mulher por lá tratam de cunham E se for bonita é cunham porã Mocinha tem goza, é mucha tia buena As cunham taí são moças pequenas Lá no Paraguai Não é igual aqui Fala o castelhano e o guarani Lá no Paraguai Não é igual aqui Fala o castelhano e o guarani Fomos num hotel, quase quis brigar Só porque o feijão chamam comandar Água de batata Lá é café, chimarrão gelado É tereré Fomos num hotel, quase quis brigar Só porque o feijão chamam comandar Água de batata Lá é café, chimarrão gelado É tereré Lá é café, chimarrão gelado 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 A CIDADE NO BRASIL